Olá, tudo bem com vocês? Gente, eu fiz um procedimento na minha sobrancelha na semana passada e eu amei o resultado, ficou muito natural eu não tô precisando mais maquiar minha sobrancelha demais, gente, demais uma facilidade isso, a maquiagem fica até mais rápida, sabe? não dá trabalho de ter que ficar desenhando a sobrancelha, né? maquiando, preenchendo a sobrancelha, digamos, né? assim, a palavra certa eu fiz a microblend 3D no Salão Blend, aqui em São Paulo fica no Itaim Bibi fiz o procedimento com a Débora Poliani que é especialista em alinhamento de sobrancelha primeira vez que eu fui nela, gente, assim amei o trabalho dela já tinha ouvido falar muito bem dela saí de lá, assim, flutuando, sabe? de tão feliz que eu fiquei antes da gente fazer a microblend 3D que é um procedimento que ela me orientou lá ela fez um alinhamento da minha sobrancelha e como é esse alinhamento? ela pega uma espécie de uma reguinha, assim deve ter alguma palavra técnica pra isso, tá? não é uma régua, mas é como se fosse aqui no vídeo eu vou usar esse termo e ela tira as medidas da minha sobrancelha como eu vou mostrar aqui na foto pra vocês então ela vai traçando, né? fazendo uns traços pra marcar o meio da minha face o nariz, a testa e vai linkando os pontos pra ver onde que tá a falha o que tá acima da linha, né? ela traça, assim, uma linha aqui na sobrancelha o que tá acima da linha, óbvio, ela não vai tirar o que tá abaixo, ela limpa, né? então ela limpa, assim, tira todos aqueles pelinhos, né? pra dar o formato na sobrancelha depois desse procedimento, o que a Débora fez? ela tingiu os pelos da minha sobrancelha vou mostrar aqui na foto pra vocês a Débora tingiu os pelos da minha sobrancelha pra quê? pra escurecer os fios e dar mais volume escurecendo os fios dá uma sensação dos fios estarem mais grossos dá volume na sobrancelha porque conforme o tempo assim como o nosso cabelo a gente acha que o cabelo tá um pouco desbotado e tal os pelinhos da sobrancelha também ficam eles ficam clarinhos então ela pintou, né? esses fios que é uma técnica que ela faz quando ela pintou quando ela retirou a tinta que eu vou mostrar aqui na foto pra vocês reparem que já deu a sensação de que a sobrancelha já estava mais escura, gente assim, achei impressionante e fica natural, né? não fica nada muito artificial aquele pretão parece que a sobrancelha tá carimbada na testa, né? mas a minha sobrancelha ainda tinha falhas tinha algumas falhas aqui na parte de cima dela e tinha também falhas que são falhas naturais que eu tenho então eu tinha falhas aqui na base da sobrancelha aqui em cima e eu tenho a pontinha dela muito fininha com pouco cabelo e não tava, sabe? crescendo mesmo, sabe? ela dava a sensação de estar falhada e eu tinha que ficar corrigindo na maquiagem aí, o que a Débora fez depois do procedimento, né? da tintura ela fez a microblende 3D que é diferente da micropigmentação ela recomendou a microblende 3D pra minha sobrancelha porque os meus fios são grossos e espaçados, tá? essa foi essa técnica recomendada por ela por causa do tipo da minha sobrancelha como que ela fez esse procedimento? é uma espécie de uma escovinha, sabe? que na pontinha tem várias agulhinhas bem pequenininha ela é descartável então ela me entregou o pacotinho fechado eu olhei, ela abriu e aí ela foi ela fez só na região que precisava mesmo ela não fez na minha sobrancelha inteira então ela foi com essa agulhinha, né? preenchendo a minha sobrancelha as falhas da minha sobrancelha e olha o resultado, gente é isso ficou dessa forma, tá? eu tô muito feliz, assim é tão bom estar sem maquiagem que agora eu estou com maquiagem, né? é tão bom acordar de manhã e tá com a sobrancelha já feita é tão bom isso, sabe? melhorou até a minha expressão, assim e senti até mais jovem, sabe? porque você fica com o olhar caído quando a sobrancelha não está bem feita ou quando ela tem falhas, né? ela não tá preenchida ela não está completa, né? ela não tá em harmonia com o seu rosto, né? então ela deixou a sobrancelha em harmonia com o meu rosto e eu gostei bastante do trabalho dela ah, detalhe, gente pra fazer o procedimento da microblende 3D a Débora aplica um anestésico tipo uma pomadinha assim ela deixa um tempinho dá uma amortecida microblende 3D vou deixar os contatos da Débora aqui pra vocês se alguém quiser dar uma passadinha no blend pra conhecer pra conversar com ela porque às vezes nem precisa fazer a microblende, tá? só dela fazer o procedimento do alinhamento preencher a sobrancelha, digamos assim dar esse volume da sobrancelha com a tintura às vezes pode já resolver o seu caso tem que ir lá a gente conversou bastante e ela comentou isso comigo aí ela precisa avaliar cada caso, tá? é cada caso e aí ela recomenda a microblende ou não ou a micropigmentação fio a fio eu queria saber se alguém já fez esse procedimento vocês gostaram do efeito? a microblende 3D pode durar de 3 a 4 meses, tá? então conforme o tempo a pele vai clareando e aí tem que retocar e fazer o procedimento de novo eu acho que vale super a pena, gente eu tô sentindo na pele quanto é prático ter a sobrancelha feita, preenchida é demais como a minha sobrancelha é falhada então toda vez que eu vou mexer na minha sobrancelha eu... piora a situação, entendeu? piora a situação então é melhor eu não mexer faz muitos anos que eu tiro sempre com profissional então eu espero que vocês tenham gostado do vídeo da dica me conte aqui o que vocês acham desse procedimento se vocês já fizeram alguma vez a microblende 3D ou a micropigmentação fio a fio como foi a experiência de vocês se vocês gostaram do vídeo me dá um like aqui deixa os comentários aqui pra gente conversar um pouquinho tem um post lá no blog que eu dou mais detalhes se quiserem passar lá pra dar uma lidinha no post também pegar mais informações todos convidados a passar lá no blog pra conhecer um beijo e até o próximo vídeo, gente tchau, tchau i open my eyes and i see you tchau 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 tchau